Bom dia a todos, bom dia Palmeiras, MVVC, bom dia Zé, bom dia rapaziada, a minha cara como tá? Olha como, vê se eu consegui dormir. Vou falar só uma coisa, eu já falei ano passado e vou voltar a falar esse ano. Ano passado, a gente, nós torcedores desse time aqui, caçamos no começo do ano o senhor Eduardo Batista. Ah, que o Eduardo Batista não dá, que o time é bom, que o time só tem monstro, a palavra do momento, nosso time só tem monstro. Caçamos o senhor Eduardo Batista, aliás, o senhor Eduardo Batista já veio com data de validade vencida. Caçamos o cara, mandamos embora. O senhor Eduardo Batista jogou contra os ninguém, 4-3-3, com umas peças diferentes, perdemos o jogo. Depois veio o senhor Cuca. Ah, que o Cuca tá fazendo isso, que o Cuca tá fazendo aquilo, que o Cuca tá fazendo aquilo outro, que o Cuca não sei o que, que o Cuca é grossa, que o Cuca tá matando o time, que o Cuca tá com panela. Caçamos o senhor Cuca. O que aconteceu? O senhor Cuca, com os mesmos jogadores, o mesmo 4-3-3, tomamos o sapico dos caras. Ah, vou mandar uma chance pro Valentim, porque o Valentim é melhor que o Cuca, que o Valentim merece uma chance, que o Valentim não sei o que, papapá. Seu Valentim, pra mim, é ainda o menos culpado. Jogamos o jogo lá, perdemos pros caras de novo. Aí, seu Valentim vai pra rua. 2018 chegou. Contratamos o Roger Machado. Um cara que fez um bom trabalho no Grêmio, não tão bom assim no Atlético Mineiro. E vamos lá pra arena dos caras. Vamos lá pro CDP. Seis vitórias e duas empates invicto. O que aconteceu? Tomamos outra fumada. Tomamos fumada com o senhor Eduardo Batista. Tomamos fumada com o seu Cuca. Tomamos fumada com o Valentim. E agora toma uma fumada com o senhor Roger Machado. Torcedor Palmeiras, será que nós estamos precisando de técnico? Ou será que tem um monte de jogador que faz um ano aí, que tá jogando e não tem vergonha na cara? Que todos os clássicos, todos os quatro clássicos, não tem um pingo de vergonha na cara. Um pingo de vontade. Uma bola dividida. Uma rachada. Correr mais. Ter vontade. Cruzar na área. Ser decisivo. Quando pega a bola pra fazer o gol, ter vontade de fazer o gol. Chega, gente. Ninguém me convence mais. Falta vontade. Falta alma aos jogadores do Palmeiras. Quando coloca essa camisa aqui. Falta alma. Sentir o que é a sociedade esportiva Palmeiras. Chega de cobrar técnico, galera. De 2017 a 2018, eu vou fazer uma pergunta pra você, torcedor palmeirense. Pare, reflita e pense. Que clássico que o Dudu jogou bem. Ah, mas a culpa é do Egídio. Manda o Egídio embora. Esse é fácil, né? Mandando embora. Que clássico que o senhor Ousadura jogou bem. Ah, que ele é diferente. Que ele é monstro. Aí vem de novo a palavra. Ele é monstro. Peraí, filho. Fazer igual o Gerson contra o Novo Horizontino, Santo André, Chapeco. É fácil. Eu quero ver fazendo o clássico, senhor Ousadura. Quanto tempo que o senhor não joga um clássico com garra, com vontade. O senhor fala, temos que ter atitude. E me toma um rolinho daquele lá de ontem. E você, seu Borja? Dois lances em dois jogos. No passado e o agora. Seguido. Com chance pra decidir mudar o jogo. Mudar a história do jogo. Faz um a zero. Tenha vontade. De fazer o gol. E aí o senhor pega e me pede a chance. De fazer esse um a zero. Tanto no jogo do último, do final do ano. Do ano passado. Como no jogo de ontem. Sabe por quê? Porque o senhor não é, Evair. O senhor não é nem Oseias. Da Bahia. O senhor é um cara que tem que dominar a bola e chutar. O senhor não tem inteligência pra fazer finta. O senhor tem que fazer o que sabe. É gol, chutar. Pra isso o senhor tem todo o potencial do mundo. O senhor guerra. Que clássico que o senhor guerra jogou bem? Toma tranco, cai. Toma tranco, cai. Que clássico que jogou bem? O senhor do bigode faz gol, vem invertido, troca de lado, tal, não sei o quê. Que clássico que o senhor jogou, o senhor do bigode? O senhor tchê-tchê. O senhor tchê-tchê, o senhor tchê-tchê. O senhor tchê-tchê era aquele que, em 2015, quando tava lá no curso, tava quase assentando tijolo. Agora anda com bolsinha de oncinha da Louis de Vuitton. A vida mudou, né, seu tchê-tchê? Mas o futebol não cresceu, não. Tá só diminuindo. Cadê a vergonha? Cadê a animação? De ganhar 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, 1k por mês. Fora bicho, não sei o quê, tá, tá, tá. Pra jogar futebol, gente. Cadê? Salário em dia. Um dos maiores centros de treinamento do Brasil. Pra entrar com aquela linhaca. Pra entrar daquele jeito. Eu com 150 quilos jogo mais do que vocês todos. muito mais vontade. Muito mais amor. Muito mais paixão. Coisa que vocês não tão tendo que esse símbolo aqui, ó. Em todos os clássicos que vocês tão jogando. Tapinha pra lá, tapinha pra cá. Tapinha pra cá. Sem uma objetividade. Fica aí meu repúdio, torcida palmeirense. É esses caras que vocês têm que cobrar. Não vem cobrar do coitado do Thiago Martins, não. Ele tem a culpa dele, sim. Mas o Thiago Martins não ganha um milhão por mês. O Antônio Carlos não ganha um milhão por mês. O Vitor Luiz não ganha um milhão por mês. Os jogadores da base do Palmeiras têm mais vontade do que um monte de vagabundo aí. Vagabundo não, desculpa. É uma palavra muito pesada. Mas tem muito mais vontade. Cria vergonha na cara, meu. Você treina todo dia. Você tem carro, você tem tudo. Pra vocês entrarem com aquela apatia. Tá com medo de quê? Dos torcedores invadirem o campo e não amassarem vocês. O mínimo que a gente é respeito. É respeito e amor por isso aqui, ó. Porque tem 15 milhões torcendo. Amado e acreditando. E vocês entram com essa apatia. Não tô aqui pra ficar falando que o bicho vai pegar, que nós vamos ameaçar, que vai... Não, é vocês acordarem. Vocês terem vergonha na cara e acordarem. Chega. Sabe que a gente vai começar... Porque eu vou pregar daqui pra frente. Não vamos mais aos jogos do Palmeiras. Chega de renda. Chega de muita grana. A grana chegou pra ajudar. Não pra atrapalhar. Fica aí o meu repúdio. Torcida do Palmeiras MVVC. Esse é meu vídeo. Vergonha. Vontade. Quatro clássicos sem um pingo de vontade. Sem um chute a gol. Sem uma bola na trave. Sem um pingo de vontade. Chega. Já deu. Acorda, torcedor palmeirense. O problema, mesmo com seus erros, não foi só o Eduardo Batista. Não foi só o Cuca. Não foi só o Valentim. E o menos culpado hoje é o senhor Roger Machado. Tem um monte de cara que joga aí, tá ganhando em dia, desde o ano passado, que não honra as tradições da sociedade esportiva Palmeiras. Então que fique claro. Que fique claro que tem que ter vergonha. Tem que ter vontade. Tem que ter raça. Tem que dar carrinho. Tem que ganhar a última dividida. Tem que dar o último pique. Porque se vocês são tão qualitativos pelo preço que nós pagamos pelos passes de vocês. Que o Palmeiras pagou pelo passe de vocês. Vocês tem que ser melhor que o inimigo. Tecnicamente tem que ser melhor que o inimigo. E não admito perder na vontade para o inimigo. Não admito. Não posso. Não posso achar que o Romero é melhor que um monte de jogador do Palmeiras. Não posso. Eu não posso acreditar nisso, palmeirense. Eu não posso acreditar nisso. Você aí, que põe o manto e entra em campo. Chega. Vamos, seu ousadura. Vamos jogar um clássico com vontade. Vamos, seu Borja. Vamos fazer gol. Vamos, seu Guerra. Mete a camisa e tenta entender o que é um clássico. Vamos, seu Dudu. Que já deu também. Vamos, do bigode. Vamos, Keno. Partir para cima da zaga do Santo André é fácil. Entrou ontem 15 minutos. Não pegou na bola. E eu não estou cobrando ainda, hein. Senhor Gustavo Scarpa. Eu não estou cobrando ainda, hein. Senhor Lucas Lima. Mas que fique esperto. Que tem que jogar bola. Que tem que sentir. Aqui o negócio é na pele. Do bom e velho palmeirense. Fica aí o meu repúdio. Fica aí esse vídeo. Que chegue lá. Que se espalhe, viralize e chegue lá. Chega de ficar querendo culpar técnico vocês. Derrubar técnico. Ficar fazendo casinha. Ficar fazendo churrasquinho para mostrar que está tudo bem. Joga a bola. Que é isso que a gente quer. Só isso. Joga. Pelo amor da sociedade esportiva Palmeiras. E não é em jogo pequeno, não. É em clássico. Jogo grande. Que é jogo gostoso de jogar. Um abraço a todos aí. Do Palmeiras MVVC. Fiquem com Deus. E ótimo final de semana. Valeu.